Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o Restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tele-entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Nós estamos aqui com a Secretária de Meio Ambiente de Itapes, Veridiana Roder. Eu queria saber da Veridiana, como é que vai ser esse evento no próximo sábado do recolhimento de resíduos eletroeletrônicos? O princípio é fruto de uma campanha que nós estamos fazendo, porque o município não recolhe mais o resíduo eletrônico. Isso é uma responsabilidade de quem o gera. Então, em parceria com uma empresa, a Nato Somos, nós estamos fazendo uma campanha para dia 28, sábado, pelo turno da manhã, a partir das 8h30 até as 11h30, 15h para meio-dia, vai estar disponível um caminhão aqui na praça para recolher os resíduos eletroeletrônicos, que são televisores, computadores, teclados, esse tipo de material, celulares. Então, vai estar disponível esse caminhão, vem gratuitamente, é uma parceria nossa, para dar a destinação correta e adequada. Essa empresa, ela faz a reciclagem desse material. Então, a gente fez essa parceria, inclusive porque muitas pessoas nos procuram para descartar esse tipo de material e não tem onde descartar, porque o município não recolhe mais por causa da política nacional dos resíduos sólidos. O município tem responsabilidade só com o resíduo doméstico. Então, a gente achou essa alternativa, né, para contribuir aí com o meio ambiente e com as pessoas que precisam da destinação nesse material. Lâmpadas, pilhas, baterias, pode trazer também não? Não, baterias, pilhas, isso aí é um valor cobrado. Então, a empresa não vai recolher gratuitamente. Aí, a gente está vendo uma outra maneira para tentar adequar isso aí. Mas, a princípio, esses outros resíduos, computadores, televisores, celulares, isso aí tudo vai ser recolhido. Todo tipo de eletrônico. Isso, só que a pessoa tem que vir aqui na praça e entregar esse material. O caminhão vai ficar disponível aqui na praça. Ele não vai passar nas ruas nem em lugar nenhum. Ele vai ficar aqui na praça para o material ser trazido para cá, para ser destinado. Só reforçando, então, dia e horário? Dia 28, a partir das 8h30 da manhã até as 11h30 da manhã. E aí, a gente também vai fazer, dentro desse evento aí, a gente vai fazer a doação de mudas nativas. Tá, pessoal? Quem vir entregar o seu lixo eletrônico vai receber uma muda nativa.